A-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p Pois ela não me pega, vai ser foda de me achar Vou dar um pinote nela, vai ser foda de me achar Vou dar um pinote nela, vou dar aquele frio Pois ela não me assa, vou dar aquele frio Pois ela não me pega Vai descendo, vai descendo, vai descendo Que não pararam na minha Pois ela não me assa, pois ela não me pega Pois ela não me assa, vai ser foda de me achar Vou dar um pinote nela, vai ser foda de me achar Vou dar um pinote nela Pois ela não me assa, pois ela não me pega Pois ela não me assa, vai ser foda de me achar Vou dar um pinote nela, vai ser foda de me achar Vou dar um pinote nela, vou dar aquele frio Pois ela não me assa, pois ela não me assa, vou dar aquele frio Pois ela não me pega Vai descendo, vai descendo, vai descendo Que não pararam na minha Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Que não pararam, que não pararam, que não pararam, que não pararam, que não pararam Que não pararam na vinha Pra estar nessa tua festinha aí Menos de cinco mulher eu não ponho Menos de cinco eu não pego Vai ser mais de dez, quinze, vai ser foda Ela não vai me achar aí não, hein Puta que...